Substantivo masculino e feminino As coisas assim como as pessoas, animais, objetos e comidas tem nome chamado de substantivo Exemplo, o menino, a menina, a porta, o fogão Agora nós vamos aprender com a música masculino e feminino de Daniel Galvão Preste atenção Se você ainda não sabe, ou se nunca ouviu falar Masculino e feminino, fique atento, agora vou lhe explicar Se você ainda não sabe, ou se nunca ouviu falar Masculino e feminino, fique atento, agora vou lhe explicar Se o nome é masculino antes dele, é um ó que devo usar Mas se ele é feminino, é diferente, antes dele vem o mar O menino é um nome masculino, a menina já não é Masculino tem nome de homem, feminino de mulher É o rei e a rainha, a irmã e o irmão Tem o galo e a galinha, a leão e o leão É o rei e a rainha, a irmã e o irmão Tem o galo e a galinha, a leão e o leão Espero que tenham gostado Se inscrevam no canal Bye Bye